Olá, pessoal! Eu sou a Inajari, faço parte da equipe da Lansini, Psiquiatria e Psicologia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes, quando as pessoas me procuram para iniciar um processo psicoterapêutico, elas acabam falando que não sabiam se deveriam ter procurado um psiquiatra ou um psicólogo. A psiquiatria e a psicologia são especialidades que trabalham muito juntas. O psiquiatra é formado em medicina, o psicólogo em psicologia, mas ambos tratam de transtornos psiquiátricos, claro que de maneiras diferentes. O psiquiatra, que é o médico que se especializou em psiquiatria, ele vai tratar desses transtornos e ele vai poder medicar a pessoa, caso seja necessário. E já o psicólogo não. O psicólogo vai trabalhar apenas com a psicoterapia, mas ambos acabam tratando transtornos psiquiátricos. E muitas vezes nós acabamos trabalhando em conjunto. Se eu atendo uma pessoa e eu percebo que é necessária uma avaliação psiquiátrica, eu vou encaminhar essa pessoa e vou avisar, informá-la da urgência que tem de que ela seja avaliada por um psiquiatra para diagnóstico do transtorno, de algum transtorno que, pela entrevista, eu percebo que pode ter algo nesse sentido. E também para que o psiquiatra direcione se é necessário o uso de medicação ou não, e uma avaliação médica mais detalhada, como exames, enfim. Então, eu acabo encaminhando para o psiquiatra para que ele faça o diagnóstico e veja qual a necessidade que a pessoa tem de realizar outros exames e de usar medicação. Então, acaba que o psicólogo e o psiquiatra, ambos vão tratar de transtornos psiquiátricos, mas de maneiras diferentes. Alguns psiquiatras também fazem a psicoterapia, mas de modo geral, um psiquiatra faz o diagnóstico do caso e acompanha o caso, tanto com o uso de medicação como com algumas intervenções também. E o psicólogo é o profissional que vai também acompanhar o caso, mas com a psicoterapia. Então, assim, se você já percebe que existem sintomas muito acentuados, como, por exemplo, é um quadro ansioso que você já tem sintomas físicos. Então, a pessoa apresenta taquicardia, que é quando o coração acelera, a respiração muito ofegante, muito acelerada ou dificuldade para respirar, apresenta tremores. Provavelmente, esse é um quadro de ansiedade que o psiquiatra precisa avaliar para fazer o diagnóstico e para verificar o uso de medicação. Do mesmo modo, em casos de transtornos depressivos. Então, se a pessoa está com uma indisposição, uma falta de prazer para fazer mesmo as coisas que antes ela gostava muito de fazer, não tem vontade de sair de casa, está com uma tristeza muito forte, e isso já vem acontecendo há alguns dias, também é importante passar por uma avaliação psiquiátrica. E, nesses casos, eu até acredito que seja melhor passar primeiro para a avaliação psiquiátrica para que o médico consiga analisar, diagnosticar e verificar como proceder. Claro que se ele perceber a necessidade de um processo de psicoterapia, ele vai encaminhar também. O que acontece é que o processo de psicoterapia é um processo a longo prazo. A gente vai marcar sessões, que na maioria dos casos são semanais, pelo menos, e a partir disso a gente visa uma mudança de personalidade, uma mudança de comportamento, um maior enfrentamento das coisas e a conscientização de como a pessoa tem funcionado. Então, é um processo a longo prazo. E, muitas vezes, quando já existe um transtorno psiquiátrico instalado, sempre que existe um transtorno psiquiátrico instalado, a pessoa vai precisar de uma intervenção psiquiátrica imediata para poder controlar esses sintomas, para que ela dê conta de um processo psicoterapêutico. E o psicólogo, ele não vai tratar apenas de casos em que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico. O psicólogo, ele também trata de questões emocionais, quando a pessoa está sentindo que ela não está bem emocionalmente, que ela está com algum problema que ela não está conseguindo enfrentar, que ela não está conseguindo lidar com aquilo sozinha. Quando ela está com problemas com autoestima, com a visão que ela tem de si mesma. Quando a pessoa está passando por um luto, e o luto é sempre uma vivência difícil de lidar, e muitas vezes o processo terapêutico ajuda muito para que a pessoa consiga ressignificar essa situação. Então, dificuldades no aspecto emocional, pessoal, profissional, dificuldades de sociabilidade. Todas essas são situações que geram angústia no indivíduo, não necessariamente estão relacionadas a algum transtorno psiquiátrico, mas que o psicólogo intervém com a psicoterapia. Certo? Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini. E aí